Olá, estamos na terceira parte da Praça de Almeida. Faz um instante. Olha, eu tenho que fazer assim, adorava ter aqui uma mulher empreendedora aqui atrás de nós. A Maria da Fonte, queres ver? Olha aí. Sabem quem é? Maria da Fonte. Certo! Pode ser em cor, sabem quem é? Maria da Fonte! Pronto, já vou provar um bocadinho da receita da Cristina Massopretto. O que tem a ver com a Maria da Fonte? Ah, porque ela era boa cozinheira. Não, acertaram na resposta, tem um brinde. Ai, Alder, foca-te. Vamos falar da Maria da Fonte, até porque ela deu a preta. Não agora, mas há muito tempo. Mas vai ser recuperada e vai estar em grande. Mas é tudo misturado também com o artesanato, com a filigrana e com um projeto que, na verdade, quer fazer florescer ainda mais o nosso país. Isso mesmo. Vamos falar de mulheres empreendedoras também, à semelhança de Maria da Fonte. E no nosso sofá, já estão à nossa espera, a Inês Barbosa. É verdade, e também a Andréia. Que nos vai falar de um projeto altamente tecnológico. O Cláudio, para ela. Que é a agricultura do século XXI. Gosto disso. Muito bom dia. Bom dia a ambas. Bom dia a ambas. Sejam bem-vindas. Estão bem instaladas. Bem, eu dei uma volta. Até fiquei tonto. Eu sei, ainda andamos a conhecer os cantos à casa. Aqui é um bocado difícil. Agora só se eu atravessar por cima de um sofá, percebes? Eu sou um senhor. Portanto, bom dia, minhas queridas. Bem-vindas. Oi, Inês. A Inês tem esta paixão pela filigrana, pela arte das joias. Mas é uma arte jovem de família, não é? É quase inevitável que não o seguisse. Sim, eu já nasci quase a trabalhar a filigrana. Exatamente. Eu nasci no seio de uma família de uribezaria e ainda muito jovem comecei a trabalhar com o meu pai, comecei a aprender. Na pova de Linhoso. Na pova de Linhoso, exatamente. Com o meu pai, com os meus tios e com o meu avô. Mas era mesmo criança? Era mesmo muito criança? Sim, mesmo muito criança. No final da escola, normalmente, ia ajudar a fazer pequeninas coisas na oficina. Mais tarde, quando acabei o secundário, comecei a trabalhar umas horinhas mais que o que trabalhava antes e fiquei, então, a partir daí, a trabalhar com o meu pai na oficina dele. Mais tarde, apanhei-lhe o gosto. O gosto imenso de trabalhar, exatamente. É uma paixão muito grande. Daí, já são 45 anos que eu trabalho na área da uribezaria, nomeadamente em filigrana. E com apenas 27 anos, abri a minha própria empresa. A empresa faz este ano 30 anos. Foi uma Maria da Fonte. Muito bem. Muito obrigada. Estamos também com a possibilidade de ver algumas das suas peças ali naquela mesa. Tem ali algumas das peças mais icónicas da uribezaria tradicional. Sim, sim. O coração do minho. Sim. Tem as arcadas. Tem o relicário. Os brincos à rainha. São peças muito tradicionais, muito icónicas. E que todas elas têm algum simbolismo. Por exemplo, o coração foi mandado fazer pela rainha Dona Maria I, em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, a ponte do nascimento do primeiro filho. Depois temos as argolas de bambolina, ou as arcadas. Tem muitas simbologias também. Tem a parte superior das arcadas. Tem a ferradura, que é o símbolo da sorte. Depois tem a bambolina, que é a peça que mexe no meio das arcadas. Que é o símbolo da... É quase como um espanto de espíritos. Claro. Portanto, são peças que carregam muito simbolismo e muita história. E as pessoas, quando as adquirem, elas têm noção se elas sabem que peças estão a adquirir? Elas valorizam? Sim, sim. Perguntam? Fazem perguntas? Sim, sim. Muitas das pessoas sabem e compram precisamente por todo esse simbolismo. E porque também faz parte da nossa cultura, enquanto um povo, não é? São peças que realmente... São peças solicitadas ainda? São muito. Ou são mais as peças contemporâneas? Não, não, não. As peças mais tradicionais... Continuam a ser as mais vendidas. Continuam a ser as mais vendidas. Embora que nós já temos peças mais atuais, desenhos mais contemporâneos. Você tem que acompanhar também o mercado, não é? Sim, sim. Até porque eu tenho duas filhas a trabalhar comigo já. Boa. E uma delas é designer. E por isso mesmo já temos desenhos mais jovens, mais contemporâneos. Já aplicamos pedras preciosas e semi-preciosas. Portanto, já é uma lufada de ar fresco, digamos assim. E onde é que a podemos encontrar? Póvoa de Lanhoso ou onde? Onde é que é o seu ateliê? Podem encontrar na Póvoa de Lanhoso, nas nossas instalações. Podem encontrar em muitas das revisarias espalhadas pelo país. E podem procurar também no site. Ó Inês, e agora eu vou cruzando a Inês com a Andreia. E antes de introduzir o belíssimo tema que a Andreia nos traz, nós estamos a embrulhar a vossa história toda com a Maria da Fonte, não é? Sim, sim. Vocês são de uma terra onde a Maria da Fonte preconiza o feminismo e também a força da mulher, a determinação e a garra. De alguma forma, quem é da Póvoa de Lanhoso tem esta... E a mulher, o homem também que se inspire, e a mulher recebe esta ADN da Maria da Fonte? Se calhar temos que ter essa força para continuar a eternizar a Maria da Fonte, que é uma heroína para nós. Nasce quase convosco. Exatamente. É quase que inconsciente, não é? Porque vocês aprendem isso logo de pequeninas, não é? As vossas mães também eram assim. Exatamente. E temos que continuar a perpetuá-la no tempo. A Andreia, não descurando, obviamente, o seu trabalho, que é um trabalho já ancestral, a Andreia dá um twist nisto ao século XXI e quer tornar o nosso país mais verde, uma agricultura que nós temos que ajustar aos dias de hoje. Andreia, parabéns pelo projeto. Estamos a falar da tecnologia, da agricultura, da ciência e do verde. Vamos lá explicar a história com a Maria da Fonte. Bom, portanto, a Dayfield é uma empresa de biotecnologia vegetal, que foi de facto a primeira empresa em Portugal dedicada à cultura in vitro, nomeadamente de fruteiras, portanto, de espécies de difícil reprodução. Tem a particularidade, além de ser a pioneira em Portugal, está numa zona rural, portanto, está numa aldeia, que é o Conselho da Pobre de Lanhoso. Está no sítio certo. O que lhe dá também um gosto especial, porque conseguimos juntar tecnologia e provar que é possível em zonas rurais. Claro. E, portanto, eu e o Filipe, nós somos dois sócios fundadores, fundamos a Dayfield em dezembro de 2010. Depois tivemos algum reconhecimento através de três prémios de empreendedorismo, dois regionais e um a nível nacional. O que vos deu ali uma força. Mas para nós percebermos bem, 90% das plantas portuguesas são importadas, não é? São importadas. O que há consequências também disso, o facto de plantas virem de fora, é outra conversa, mas é muito importante que a planta nasça no nosso país, se cria, desenvolva e vá para a terra de cá para cá, certo? Sim, sim. Nós estamos, lá estamos, estamos muito focados na cultura in vitro de espécies de difícil reprodução. E são difíceis porquê? Porque ou temos dificuldades nos processos tradicionais, digamos assim, numa estacaria, na sementeira, ou temos de facto características genéticas e fitossanitárias que valorizam este tipo de produtos. Estas plantas são feitas em laboratório, portanto, em ambiente controlado. E para mim em especial, o gosto que dá é podermos valorizar também os territórios através da produção de plantas de qualidade. E vocês privilegiam plantas nacionais? E autóctones. E já vão lá com 2 milhões por ano? Já ultrapassamos, sim. Já ultrapassaram uns 2 milhões por ano. Obrigado por isso. Porque é muito interessante quando nós criamos projetos empresariais que defendem ou a tradição, como é o seu caso, ou então a sustentabilidade, porque só temos este planeta, não é? E se a nossa empresa, de alguma forma, contribuir para que tudo isto aconteça, melhor ainda. Exato. Eu costumo dizer que nós tratamos a sustentabilidade nos seus três pilares, porque, desde logo, a sustentabilidade social, porque estamos numa zona rural e empregámos muitas pessoas da região. Sim. E pá, vocês são notas positivas. Temos pessoas também de todo Portugal e também de Espanha, temos 20 Marias da Fonte. Conosco. Abençoadas! Galetes! Também se reproduz rapidamente. E, portanto, desde logo, a parte social, a parte ambiental, que é a que nós associamos mais à sustentabilidade, porque, de facto, nós trabalhamos em formatos psicológicos, vasos de papel, formatos biodegradáveis, tentamos também ter esse papel desde logo, desde que começamos. Não é fácil. Também há aqui um trabalho muito formativo junto da comunidade também. E, também, a parte, lá está a sustentabilidade económica. É uma empresa 100% portuguesa no território que está e dá as marcas que dá. Nomeadamente, falamos aqui esta manhã de castanha. Nós somos os maiores produtores de castanhairo da Europa. Claro. De castanhas. E o castanheiro, que é uma árvore tão imponente, mas tão frágil. Certo, sim. Daí há necessidade de propagar plantas com características que lhes permitam ter resistência para todas essas coisas. André, acha que este pode ser um futuro da agricultura quando nós estamos a enfrentar um país onde mais de 50% do território está em seca extrema, onde todos os dias acontecem fenómenos naturais que são intransponíveis? Sem dúvida. E afeta muito o agricultor. Este é um caminho? Afeta. Tem que ser o caminho, tem que ser a qualidade da base, portanto, da planta, obviamente, até a colheita do fruto e conservação. Portanto, é um caminho que todo o setor agrícola tem que percorrer em conjunto. Mas, de facto, a planta é a base. E, portanto, temos que partir de uma boa base para termos um bom produto. E a tecnologia pode ajudar nisso. E a tecnologia ajuda e permite-nos também, muito importante, não só a questão de fornecimento de plantas, digamos assim, mas também a conservação de espécies em vias de extinção, que é algo que esta técnica nos permite e é algo que também temos trabalhado. O que é que tem da Maria da Fonte em si? O espírito, a dificuldade que a Maria da Fonte teve, a felicidade de ter outras Marias da Fonte que juntas organizaram também esta revolta que vamos falar aqui hoje. E, portanto, nós, de facto, vivemos. Mas eu acho que a mulher minhota, no seu geral, e depois, em particular, as Marias da Fonte, nós, de facto, sentimos isso. Temos que lutar muito, toda a gente tem, mas neste tipo de territórios, mais ainda, para termos algum reconhecimento e podermos, portanto, no caso da Inês, que já vem de família. Portanto, no nosso caso, nenhum dos dois, nem no meu caso, nem no meu caso, nem no meu caso, nenhum era agricultor, nenhum tínhamos pais de Canária, portanto, e vi na altura, com 22 anos, dois jovens, incorporar-se num mercado tão competitivo e tão difícil, foi, de facto... É quase uma revolta, não é? É uma revolta. É uma revolta para vencer. Obrigado, Lange. Obrigada. Obrigada, Náuz. Eu vou ver como é que está a minha técnica vocal. Por favor. Há uma opereta, com licença, há uma opereta dedicadíssima à Maria da Fonte, não é nova, não é criada de agora, daí ainda mais interesse, mas a premissa é a mesma, é mostrar a força, a garra, a libertação também da mulher, e comigo está a Jenny Silvestre. Olá, Jenny, muito bom dia, obrigado por estar connosco. Ora bem, é diretora do Laboratório de Ópera Portuguesa, muito obrigado. Vamos falar de uma opereta muito especial, que já tem muitos anos, mas que está tão, tão atual nos dias de hoje. É verdade. Esta opereta foi encomendada ao compositor Augusto Machado, pelo primeiro grande empresário teatral de Portugal, o Francisco Palha, que era o dono do Teatro da Trindade, para ser ali estreada em 1879, foi estreada e depois nunca mais se fez. Só teve a estreia? Teve a estreia algumas récitas naquela época, e depois, portanto, é uma opereta típica da geração de 70, estamos a falar dos amigos do Eça de Queiroz, que também tinha envolvimento neste tipo de construção dramática, e depois nunca mais se fez, e então nós entendemos que seria muito bom podermos recuperar este título a partir dos manuscritos musicais que se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal e trazê-la para os dias de hoje, e é isso que nós vamos fazer. Jenny, vocês vão fazer mais do que isso. Eu acho que é muito importante as pessoas pegarem na Maria da Fonte, estudarem a Maria da Fonte e perceberem historicamente a importância que teve transversalmente esta mulher para a história nacional. Mas depois, moralmente, civicamente, há muitos valores que são transversais à cultura, a este momento cultural. E vocês também os criaram, não é? Porque vão existir outros momentos a acompanhar esta opereta, não é? Sim. O Laboratório de Ópera Portuguesa, quando é criado, foi criado o ano passado, este é o segundo título, foi criado já com algumas âncoras muito específicas e que fazem deste projeto um projeto diferente, um bocadinho fora da caixa. Em primeiro lugar, nós queremos aproximar a investigação verdadeiramente do grande público, colocá-la verdadeiramente ao serviço. Nós estamos a falar de uma investigação que promove a edição de património dramático musical, que muitas vezes sai dos acervos das bibliotecas e passam a constituir acervo das bibliotecas das faculdades. E fica ali. E fica ali. E nós queremos aproximar o cidadão... E esse é o trabalho do laboratório, o papel. Do laboratório. Mas também, em simultâneo, comprovar que um título pode criar riqueza. E não só riqueza ao nível do empreendedorismo e da aproximação a outros setores de atividade, mas também da inclusão e da coesão territorial. A Maria da Fonte afigurou-se-nos desde logo um título promissor a esse nível, até porque ainda por cima estamos na antecâmara já dos 50 anos do 25 de Abril e queríamos trabalhar muito as questões de género, a igualdade, não só no nosso projeto educativo. Trabalhamos em parceria com a Casa Pia de Lisboa e com o Grupamento de Escolas de Monte da Caparica, mas também a aproximação aos mais velhos. E daí a nossa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cujos utentes se estão a inscrever para assistir à récita do dia 14. No dia 14 de manhã. É uma récita especial. Mas estreia no dia 12. No dia 12 é estreia moderna, à tarde, às 7 horas no Grande Auditório, mas temos esta récita no dia 14 específica para escolas e para pessoas acima dos 65 anos, porque depois para nós é muito importante juntar estes dois polos e juntá-los no fim do espetáculo, quando se abre a cortina, para que possamos abrir uma janela de cerca de 20 a 40 minutos de confraternização com os corpos artísticos. Muito bem. Porque isto é criar afetividade. Claro. Previamente a isto, os alunos foram todos visitar o Teatro de Ópera, que é o Teatro Nacional de São Carlos, o único que temos no nosso país e que vai encerrar para a reabilitação. Nunca mais voltará a ser o mesmo, porque vai ser modernizado e, portanto, tivemos a possibilidade de levar estes jovens a conhecer pela última vez aquilo que é o funcionamento mecânico e manual de um teatro de ópera. Muito bem. E estamos a fazer também ações de sensibilização com os outentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde nós aproximamos a esta memória que é a Maria da Fonte e vamos voltar a torná-la presente hoje, porque toda a gente sabe quem foi a Maria da Fonte, mas já esquecemos alguns contornos, nomeadamente a força. A força destas mulheres que virão também às nossas conferências dar o seu testemunho à primeira pessoa. Tivemos aqui a Inês Barbosa e a Andréia, mas vamos ter... Mesmo para terminar, está bem, Janice? Estamos mesmo... Desculpa, é claro. Não, não tem mal. Pronto, eu só queria realmente enfatizar esta questão das mulheres empreendedoras que se juntaram a nós com o pretexto de um título e quero muito, muito dar os parabéns, não só ao mestre São Paulo Santos, que está a fazer a edição musical moderna das partituras, como ao Ricardo Neves Neves, que é o nosso encenador e que, aproveitando o facto de se ter perdido o libreto original, criou aqui uma versão atual, moderna, giríssima, da Maria da Fonte e com o brilhantismo que o Ricardo Neves Neves nos vai... Obrigado, Janice. Muito obrigada. A própria Janice também tem muito a Maria da Fonte, que é advogada e toca cravo e também tem uma história incrível, mas fica para outras conversas. Claro que sim. Obrigado e parabéns. E agora cruzamos com a nossa querida Isabel Angelino, porque de Maria da Fonte para Maria da Fonte, tu também és uma mulher valente, mas vais-nos abrir portas num espaço incrível. Meu querido, é verdade, estou já no interior do Teatro Nacional de São Carlos, até porque esta ou preta Maria da Fonte de Augusto Machado vai ser interpretada pelo Coro Nacional do Teatro de São Carlos, acompanhada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa. Eu vim interromper os ensaios, ai meu Deus, ai meu Deus que vou levar na cabeça, mas estou aqui ao lado do fato da Maria da Fonte, da própria Maria da Fonte, e já iremos falar com o protagonista desta ou preta, que é o segundo título que é trazido a público pelo Laboratório de Ópera do Centro Cultural de Belém. Depois tenho aqui esta ovelha, que já me vão explicar quem é, que é o pé de mim, e comigo já falou, a Jenny já falou dele, o Ricardo Neves Neves, que é o encenador e também é autor do Novo Librido, não é assim? E deixo-me só apresentar a Cátia Moreno, que já falamos com ela quando foi da Madame Batar Pai, não é? E agora está aqui porque vai ser ela a protagonista desta ou preta, a Maria da Fonte. Vamos então à parte de reescrever este libreto que foi perdido, não é? O original. Sim, aquilo que nos chegou até hoje foram as partes cantadas que estavam anexas às partituras, portanto essa zona de texto chegou até hoje a partir daí. Peguei naquilo como se fosse um jogo de puzzle, a saber que é uma ou preta cómica e foi... Também tem alguma sátira à mistura, não é? Peguei muita sátira, muita sátira de costumes, fomos pegar coisas... É daí que aparece esta ovelha? Não, eu gostava muito de ter ovelhas verdadeiras, na impossibilidade de ter ovelhas verdadeiras, temos este plus que eu acho muito divertido, e temos várias em cena, e que na verdade tem um papel muito importante na revolta e na batalha em si. Reescrever o texto foi um trabalho de investigação grande, portanto a parte mais séria, de investigação da história do Minho do século XIX, e a história nacional do século XIX, mas depois... Começou em Povo de Lanhoso, não é? Que começou, exatamente, em Povo de Lanhoso, e depois foi dar asas à loucura e pegar naquele género de humor do Gervásio Lubato, que nós conhecemos, o Lisboa em camisa, que é um género, um tom muito semelhante à época do ouro do cinema português, anos 30, 40, que nós ouvimos da Maria Matos, António Silva, Vasco Santana, etc. Esse tipo de linguagem nós transportamos para o espetáculo. É muito atual porque todos nós assistimos a esses filmes e em qualquer idade, e voltam a fazer-nos rir e a repensar também, não é? Todos eles. Sim, existe toda essa ligação também com a revista que existe e que nós temos a ligação com o Parque Meier e toda essa zona ácida do humor existe nesta opereta. Depois, muito bem cantada pelo cor e pelos nossos solistas, somos 53 pessoas em cena, com uma orquestra de quase 40, somos 100 pessoas no palco e é um entusiasmo, uma excitação. Como é que estão a correr os ensaios? Agora vou falar aqui com a Cátia Marezo. Cátia, bom dia uma vez mais. Como é que estão a correr os ensaios? Muito divertidos, a gente diverte-se muito. Acho que tudo o que foi escrito pelo Ricardo... Palavras certas, está a tocar o sino. Sim, exatamente. Não, é porque já não é a primeira vez que eu trabalho com o Ricardo e é sempre um prazer fazer qualquer ópera, porque nós só trabalhámos em ópera com ele, eu pessoalmente, mas é sempre um prazer e é muito divertido. É soprano, protagonista aqui da Opereta Maria. É o protagonista, exatamente. É mulher valente. A mulher valente teve o prazer de tirar umas fotografias com uns memés verdadeiros. Daquita pedagógica dos olivores, não é? Exatamente. As coisas que eu sei. É verdade, é verdade. Não, é muito divertido e acho que o público vai adorar. O público de todas as idades. Todas as idades vão adorar, vão adorar. E fartar-se de rir, que é espetacular. Portanto, é isso que nós queremos também, nestes tempos conturbados que estamos a viver no mundo inteiro. Portanto, ter um bocadinho em que possamos ir ver um espetáculo e soltar umas boas gargalhadas também faz bem. Faz bem à saúde e ao espírito, não é? Exatamente. Elevar a energia. Exatamente. Portanto, muito obrigada. Nós estamos aqui, portanto, no meio das oficinas, aqui da cenografia. Estão a ultimar os preparativos, não é? Toda a parte cénica da cenografia, não é? Sim. Nós vamos ter alguns elementos que estão a ser preparados aqui. Vamos também ter telões que vão subir e descer no espetáculo. Uma cenografia muito colorida a responder a um certo tom cabaretico que o espetáculo tem, apesar de a base ser uma revolta séria, uma revolta popular que inspirou todo o país. e uma mulher com força que espero que também continue a inspirar mulheres e homens em todo o país e esta força que o povo tem e terá sempre de influenciar e de dizer sim ou não. Muito obrigada. Portanto, daqui é tudo. Não vamos deixar com uma lágrima ao canto do olho porque ele já está à nossa espera, na Praça da Alegria. Beijos e até amanhã. O palco é do Bonga. Beijinhos. Venham ver o Apreta. 12h14, não é? Tchau.